Anos e anos se passaram e muitas pessoas jogaram e até hoje mesmo jogam Bomba Pet A Master League nem se fala é uma das se não a melhor de todos os jogos de futebol já criados até hoje Tanto o PES quanto o Bomba Pet do Playstation 2 carrega inúmeros easter eggs que a gente já veio desvendando anos após anos fazendo experimentos aqui no canal E hoje vamos fazer mais um Sabemos muito bem que ao fim da temporada alguns jogadores se aposentam Alguns jogos mostram esses jogadores aposentados Outras versões de Bomba Pet e PES tem ali uma cutscene e um jogo das estrelas O jogo da despedida Hoje vamos fazer uma parada nesse esquema Porém a gente vai iniciar uma Master League já com todos os jogadores do nosso elenco Com a idade máxima que o jogo permite que são 46 anos Com essa idade máxima sabemos que ao fim da temporada Automaticamente todos os jogadores do nosso time vão se aposentar Aí o que eu te pergunto é o seguinte O que será que vai acontecer? Será que esses jogadores se aposentam e o time recontrata outros jogadores aleatórios E se montam um time totalmente bizarro ou de repente pior ainda Eles não contratam mais ninguém e o time simplesmente fica extinto Para de existir Vamos ver o que acontece Pode ter até uma outra coisa cabulosa Já desce o pau no like Já se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Me siga lá no Instagram E sem muita enrolação Bora pro experimento Então bem rapaziada olha só Já estamos aqui com o time do Flamengo A gente vai fazer pelas faces que eles tem mano Que são muito maneiras nesse patch Esse é um patch já feito em cima do PES 2014 Se eu não me engano Já é uma versão melhorada aí do famoso Bomba Patch Que é feito no PES 6 Vamos com ele porque dá pra pular as partidas Pra gente chegar na última de todas E jogar ela pra ver se vai ter uma cutscene diferente Durante o jogo pode ter uma também E ao fim desse jogo Ao fim dessa temporada Alguma coisa maneira que pode acontecer Todos os jogadores então Como vocês estão vendo Estão com a idade máxima de 46 anos Aí se liga Vamos iniciar aqui na segunda divisão Dá pra colocar na primeira Mas vamos de segunda onda Onde tem 12 clubes E vai ficar mais rápido pra gente simular a temporada Vamos tirar onda A gente vai assinando os contratos aí Chevrolet, Puma, Wild E vamos que vamos A gente tem 4 bilhões de reais mano Cabuloso Olha aí o prêmio aí de 180 milhões Pra quem vencer a segunda divisão Mano os caras capricharam nesse patch aqui hein Já temos aí o Botafogo como o primeiro adversário E como a segunda divisão não tem Copa do Brasil Se eu não me engano ó O calendário aqui já tá deixando claro Que são apenas 16 partidas E 18 aliás né mano Ida e volta com 11 jogos Da primeira a 11 da segunda Vamos que vamos então Quem não se lembra Essa versão aqui Que é mais um patch de Playstation 2 Tem a popularidade da equipe A gente começa com a E Que é a pior E já estamos com a D Quando mais acima a gente tiver Mais facilidade teremos Pra contratar alguns jogadores Que são níveis superiores Se a gente não tiver Não adianta encher de grana Os caras nunca vão vir Agora chegamos onde eu queria mostrar pra vocês Na segunda partida já estamos aqui ó Anúncio de abandono de carreira É os seguintes jogadores já estão cravando Que vão se aposentar ao fim da temporada E olha aí mano Todos os jogadores do time do Flamengo Literalmente todos Já que a gente colocou eles Com a idade máxima de 46 Ah temos uma copa sim hein mano Então vamos ser eliminado logo de cara Na primeira fase Nesse patch sem aversão Tem a opção de pular as partidas E não quer dizer que a gente toma WO O time vai jogando A gente venceu o Bahia aí por 2x0 E não estamos fracos não mano Somos o segundo colocado Atrás apenas do Palmeiras Nesse momento Terminamos aí o primeiro turno E vamos que vamos pro segundo Já estamos visualizando mensagens diferenciadas Como é o caso dessa Jogadores insuficientes É isso mesmo ó Jogadores necessários A gente precisa ter 16 Temos um total de 25 Porém esses 25 Irão se aposentar mano Então já tem esse aviso ali Alertando pra gente buscar reforços Porém é claro Não vamos buscar os reforços E essa mensagem persiste mano Vai aparecer aí durante todo o restante Da simulação aqui E mesmo assim ó Simulando o time tá aumentando de popularidade Já estamos nível C Em relação a copa A gente acabou perdendo Simulando aqui Deu 4x2 pro furacão Estaremos aí com força máxima Praticamente Porém todo mundo se aposenta Após essa partida Só vamos aí mano Vamos jogar sério Vamos pra cima E ficar muito atento ali Em qualquer coisa que possa surgir mano Qualquer tipo de mensagem Algum aviso E sabemos também que Normalmente né Os jogos aí do Playstation 2 Ao final de tudo Tem uma cutscene Tem aparecendo ali no final Os caras se despedindo E a mensagem também Como a gente já viu algumas Durante a simulação Bola com o Pedro Abre a jogada Vamos lá Varela Vai 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 mano Carrega essa A x passa aí pro chute Ele chuta mal pra cacete Mas vamos bater sim mesmo né Veio na boa Desviou na defesa Gol contra Deram pro Pulgar mano 1x0 A gente tá garantindo então A vaga pra primeira divisão E o Varela sempre fazendo essa ponta Pra chutar cruzado Primeiro tempo já era então ó Foco aí nos jogadores Eu tô jogando em 8 vezes mais A qualidade original do Playstation 2 Por isso os gráficos estão tão lindos Mas não teve nenhuma animação né Pelo menos no primeiro tempo Bora então pra segunda Empataram hein véi Gol de empate Do Fortaleza Mas agora tá complicado A gente precisa da vitória Caso o time do Fluminense vença Pra gente subir Mas aí é como eu digo né véi A gente quer só subir Pra ver o que acontece Mas mesmo se ficar na segunda divisão Os jogadores vão se aposentar Arrascaeta aí dentro da área Chegou na boa Bateu o guardou Arrascaeta No finalzinho Aos seus 46 anos ó Olha lá Apareceu ali mano 46 anos de idade Ele faz a jogada da nossa vitória Do acesso do Flamengo Pra primeira divisão É isso aí né véi Vamos ver agora A expectativa é grande mano A gente pulou aí um campeonato inteiro Pra ver o que acontece Vai dar mais um ataque Tira Acabou É agora hein véi Vamos ver se vai ter alguma cutscene Ou vai ter na próxima temporada Caso aqui não aconteça nada Jogadores comemorando Tá Tô ligado Comemorando o acesso Arrascaeta O Everton Ribeiro Naquela batida de palma Normalmente É o jogador Que tá se aposentando Mas aparentemente nada né véi Eles tão é mais Agradecendo o apoio aí da torcida Arrascaeta Davi Luiz E acabou Tá lá ó O último jogo da segunda divisão A gente subiu pra primeira Temos 1 bilhão e 700 mil E aí cara Era o que eu tava esperando Aposentados Santos Davi Luiz Léo Pereira Varela Todo mundo Literalmente todo mundo Do nosso time cara Agora eu quero ver o que vai acontecer Olha lá Todos os jogos da liga concluídos Tá Vamos ver A gente ficou realmente em segundo Bom demais Subimos Jogadores premiados Aí do Vasco Nenê Também deve ter se aposentado O Arrascaeta foi o líder de assistências E ó Jogadores aposentados Novamente aparecendo Ganhamos 130 milhões Por subir pra primeira divisão Caiu dois ali Tá mano Agora eu quero ver a segunda temporada Bora Bora Abriu uma janela de negociação Provavelmente pra me obrigar A buscar jogadores Mas vamos ver se tem como não contratar Hahaha véi Olha só mano Já apareceu aqui ó Jogadores insuficientes Novamente ó São 16 jogadores necessários A gente tem um jogador Não sei qual Cara Qual jogador que a gente tem Cadê mano Dá pra ver o time Mano O Ayrton Lucas Olha só que bizarro Cara Será que eu deixei de editar ele Volta aí mano No vídeo e me digam Ah Olha só 17 anos Pai Ele Mano Renasceu O Ayrton Lucas Renasceu Também se aposentou com os caras Mas apareceu aqui do nada Com 17 anos Que bizarro mano Ele é o goleiro É o batedor de falta De pênaltis É o cobrador de escanteios Só tá ele Mas pai Pai Não vou contratar ninguém não mano Vamos pular Aí se liga no que apareceu agora O Ayrton Lucas Que foi renascido Tá escrito Negociações concluídas Mano Renovação Ah Renovou o contrato automático dele Que isso mano Tá bizarro hein mano Ah Chegamos Última temporada Último jogo da temporada Aliás Último dia da temporada né Vamos ver o que vai rolar agora moleque Tá A gente ganhou mais grana aí Dos patrocinadores Já temos 2 bilhões e meio Tá apareceu algumas mensagens e tal mano Ah tá beleza Ganhamos mais grana véi Só se os torcedores nos deram meio bilhão de reais Chegamos a 3 bilhões Vai começar a série A O prêmio é menor do que da série B Não sei o motivo Negociações abertas Vamos olhar aí no nosso plantel se apareceu algum maluco Calendário tá Informação da equipe Mano Olha só véi Olha Do nada apareceu Ayrton Lucas com 17 anos Tá Tá tudo de boa Aí simplesmente Mano Todos os jogadores voltaram Só que com 17 anos Eles resetam a idade mano Do nada E eles seguem o nosso time sem a gente ter contratado Mano que cabuloso Deixa aí nos comentários Se vocês chegaram a imaginar uma situação dessa Então a gente tem um time completo Com os caras que se aposentaram Lembrando que quando um jogador se aposenta no seu time Ele não volta na próxima temporada com 17 anos Mas aqui no nosso caso como não tinha mais ninguém Todos eles voltaram Que cabuloso mano Tamo junto sempre E até a próxima Má 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 Má